Fala galera, bom demais? Vinícius na área, sejam todos bem-vindos ao Good Vibes Games e hoje eu estou aqui em modo single player para a gente falar um pouquinho sobre Cavaleiros Zodíacos Sanseia Awakening porque terça-feira é dia de notas de atualização então bora descobrir o que vai chegar amanhã para a gente e pessoal, não esquece que você pode acompanhar o nosso jogatinho no nosso canal secundário eu vou deixar o link para vocês e não esquece também de se inscrever nesse canal deixar aquele like para a gente compartilhar esse vídeo acompanhar nossas redes sociais e vim trocar uma ideia que a gente também é o nosso grupo de Whatsapp o link está aqui na descrição é só chegar e é isso aí produção, vinheta como sempre pessoal, começar esse vídeo com salve e o salve de hoje vai para o Emerson Mendonça da Silva ele comentou no nosso vídeo de ontem se vale a pena ou não invocar na deusa Persephone que chegou, é o banner da semana e ele disse para a gente galera que é iniciante no jogo e está agradecendo o nosso canal por darmos informações claras e boas dicas que a gente tem ajudado muito ele a evoluir a sua conta Emerson, muitíssimo obrigado pelo seu comentário amigo é graças a pessoas como você que a gente segue firme e forte e se você quer saber como é que faz para ganhar um salve assim como Emerson não tem segredo, é só você deixar um comentário que uma hora o seu salve chega ou então você pode clicar no botão do valeu mandar um pix para a gente o link está aqui na descrição também porque qualquer ajuda é mais que bem-vinda e assim você pode ganhar também um salve especial e bom galera, bora falar um pouquinho das nossas notas de atualização porque teremos novidades nessa quarta-feira a última atualização deste mês de setembro aniversário de três anos do jogo começando com o nosso banner da semana galera, a Rainha Persephone está aqui vai ficar uma semana até o dia 5 de outubro e ela não vai entrar para a pool neste momento então não é agora que a gente vai pegar a nossa Rainha Persephone com outras invocações teremos também a 31ª etapa da Medalha do Cavaleiro sendo que dessa vez teremos recompensas em dobro galera então vamos ver como é que vai funcionar isso mas aqui para quem encaixa no jogo é uma excelente opção teremos também o evento do Returning Skins o Retorno das Skins é aquele evento que a gente consegue pegar algumas skins antigas Rebuff Wish com Premium Cosmo esse evento já é padrão chega praticamente toda semana para a gente a gente consegue sortear e tentar pegar um Cosmo Duplo Atributo Bound Trial teremos mais uma etapa da Bound Trial se não me engano é a 12ª, a 1ª eu já perdi as contas já porque é todo mês então vai ter mais uma New Monthly Sign In então teremos o novo acesso mensal o novo login de acesso mensal esse mês de setembro ele foi com login e com premiações em dobro não acredito que vai ser assim em outubro porque não falaram nada teremos também o novo Cosmo Baroque vamos ver como é que vai ser esse Cosmo como é que ele vai se enquadrar no jogo teremos também o Season Ranking o Ranqueamento da Temporada e por fim já estamos anunciando aqui o Gato da Fortuna isto é semana que vem dia 3 de outubro chega o gatinho para a gente vamos fechar essa nota pessoal como sempre com o nosso Q&A curtinho uma pergunta só no momento why is the Euridice description incorrect está perguntando por que a descrição da Euridice está incorreta é só falando aqui que peçam desculpas por isso que vai ajustar a descrição dela até a atualização do dia 28 galera uma boa cada dia que passa esse Q&A fica pior os caras pegam uma pergunta que não influencia em nada no jogo com todo respeito pessoal Euridice é um personagem seu é um personagem de coleção pega coleciona passa no level 80 e deixa ela parado e os caras estão pegando o questionamento porque a descrição dela está errada galera eu tenho certeza que tem muito mais questionamentos importantes para eles responderem eles ficam enrolando a gente com esse Q&A aqui bem fraquinho mas bom pessoal é o que tem para hoje vou ficando por aqui agradecer a todos que acompanharam e não se esqueçam daquele recadinho nosso de sempre de se inscrever nesse canal deixar aquele like para a gente compartilhar esse vídeo acompanhar nossas redes sociais e vir trocar uma ideia que a gente tem no nosso grupo de whatsapp o link está aqui na descrição é só chegar e é isso aí valeu galera até a próxima